O projeto foi financiado com o recurso da Lei Emergencial Cultural, a D-Blanc, 14.017-2020, juntamente com a Secretaria Cultural e Prefeitura da cidade de Osas. A gente está aqui no Parque Ecológico Ana Luísa Moura Freitas e a gente vai trazer para vocês algumas curiosidades sobre o borboletário de Osas e também algumas informações sobre as borboletas entre outras coisas. Música 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 Tchau. 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 Tchau.